Olá, primeiramente eu agradeço a Bergo pela oportunidade de apresentar no evento deste ano o trabalho intitulado por Com relação entre qualidade de vida e renda de docentes em cursos superiores de instituições públicas do Brasil. Eu me chamo Marisabel Triquet, sou doutoranda no Laboratório de Fisioterapia Preventiva e Ergonomia da UFSCar e juntamente com as demais coautoras do Departamento de Fisioterapia, desenvolvemos este trabalho para a área temática de ergonomia, qualidade de vida e sociedade. É importante lembrar que professores de cursos superiores são profissionais com qualificação acima da média da população e precisam estar em constante capacitação e atualização tanto para a progressão na carreira como de salário. O trabalho, além de ser fonte de renda, é também de bem-estar, sendo a renda dos docentes um tema de relevância educacional e social que influencia na satisfação laboral. Assim, o objetivo deste trabalho é de correlacionar a renda e a qualidade de vida de docentes com dedicação exclusiva ao ensino público brasileiro e que atua em cursos superiores. Nossa hipótese é de que docentes com maior renda apresentem maior qualidade de vida. Este trabalho utiliza dados da linha de base da Corte Respira, aprovada pelo CEP da UFSCar. A coleta de dados ocorreu de maio a dezembro de 2022 por meio de um formulário eletrônico. Os docentes foram convidados a participar por meio de anúncios nas mídias, redes sociais e e-mail. A amostra foi obtida por conveniência, incluindo docentes que atuam em cursos superiores em instituições do ensino público brasileiro, e foram excluídos docentes sem dedicação exclusiva de 40 horas semanais. A qualidade de vida foi avaliada pelo instrumento Rucol Brief, na sua versão em português, sendo dividido em quatro domínios, o físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais, além da qualidade de vida total. O teste de correlação ponto visceral foi aplicado com as variáveis renda e qualidade de vida, sendo que a variável independente renda foi dicotomizada em grupo com renda menor, igual a 12 salários mínimos, o GR12, e grupo com renda maior que 12 salários mínimos, o GR12+. O coeficiente de correlação foi interpretado como forte, moderado ou fraco. Por sua vez, a renda relatada refere-se à renda familiar com base salário mínimo de 2022. Assim, os GR12 são aqueles com renda familiar de até R$ 14.544, e os GR12+, são aqueles com renda familiar acima disso. Para a comparação entre os grupos, foi aplicado o teste Q² para as variáveis qualitativas e o teste Man-Whitney para as variáveis quantitativas. O nível de significância do TADO foi de 5% e as análises foram conduzidas com auxílio da SPSS. Foram analisados os resultados de 950 docentes, e a amostra desse estudo é composta por 51,4% do GR12, sendo a maioria do sexo feminino com idade média de 47 anos. O GR12+, representou 48,6% da amostra, sendo a maioria neste grupo do sexo masculino e com idade média de 51 anos. Apenas para a variável sexo, não houve diferença significante entre o perfil sociodemográfico dos grupos. Ainda sob o perfil dos docentes, a maioria está casado ou em uma união estável, possui filhos, trabalha na instituição de ensino 11 anos ou mais, além disso, atua em programas de pós-graduação, reside na região sudeste e possui doutorado. É possível observar na tabela que docentes do GR12+, apresentaram maior qualidade de vida. Apesar de fracas, foram encontradas correlações significantes e positivas da qualidade de vida total em seus domínios com a renda familiar. O domínio meio ambiente foi o que teve maior média entre o grupo GR12+, possivelmente pela influência da faceta recursos financeiros presente neste domínio. Por sua vez, o domínio em relações sociais teve a média mais baixa nos dois grupos, podendo estar relacionado à rotina de docentes com dedicação exclusiva. Os resultados confirmaram a nossa hipótese, sendo que os docentes com renda familiar acima de 12 salários mínimos apresentaram uma melhor qualidade de vida. Em nosso estudo, a maioria dos docentes são doutores, sendo que docentes com titulações maiores são aqueles com planos de carreiras mais estabelecidos. Além disso, a maioria participa de programas de pós-graduação, o que está diretamente relacionado com maior remuneração. Em contrapartida, uma baixa remuneração pode ocasionar o aumento do estresse e um maior esgotamento físico e mental entre os docentes, prejudicando a sua qualidade de vida. Concluímos que há uma correlação positiva entre a qualidade de vida dos docentes com a renda familiar, ressaltando a importância da valorização profissional a fim de nortear políticas públicas voltadas para a docência. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho. Eu agradeço a todos pela atenção, em especial às agências de fomento CAPES e CNPq. Por fim, eu me coloco à disposição via e-mail para eventuais dúvidas. Muito obrigada.